O Pato O Tico-Tico no flubá Pararam bem ao pé A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, 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 quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém O Pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o Marreco sorridente Pediu para entrar também no samba No samba, no samba E o ganso Gostou da dúvida e fez também Quém, quém, quém Olhou para o cisne e disse assim Vem, vem Que o quarto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O Tico-Tico no flubá Pararam o trem ao pé A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, 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 quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém Tchururú Quém, quém, quém Quém, quém, quém O Pato Amém.